O closet inteligente, o guarda-roupa, não é aquele que tem muitas roupas, mas é aquele que conversa, né? Uma peça de casa com a outra eu consigo usar do dia à noite de forma fácil. Esse ponto aí, eu falei isso aí pro Lúcio. Cara, eu acho que o homem não se veste tão bem assim, porque o homem não tem paciência pra comprar roupa. Aí o que o homem faz? Compra uma peça de roupa por semana ou por mês, e ele tem um monte de roupa aleatória, que não combina nada com nada. Nada se encaixa. Igual, né? É, por exemplo, minha mulher vai no shopping, ela compra, sei lá, looks. Isso. O homem vai no shopping, compra quatro camisetas. Aí o homem, tipo assim, a calça rasgou. Aí ele vai lá e compra duas calças. Só que ele não compra duas calças pensando nas três camisetas que ele tem em casa. Aí quando vai ver, tipo assim, meu, nada casa com nada. Nada conversa, né? E a gente fala muito sobre o armário cápsula, o poder de você ter poucas peças com mais versatilidade. Então, o armário com 12 peças, eu consigo ter 54 combinações. Como? Que isso. Você vai multiplicando em três peças, e você consegue passar quase dois meses sem repetir a mesma combinação de roupa. E uma boa regra é, quando você vai levar uma peça, pensa se com aquela peça você consegue fazer seis combinações diferentes com o que você já tem em casa. Esse é o crivo. Se eu não consigo, eu deixo na loja. Porque senão a gente acaba tendo o que eu chamo de elefante branco dentro do closet. São peças que nada combina com nada, você usa uma vez e aquilo é dinheiro parado. Vocês, né? Eu tenho um monte de camiseta aleatória no meu guarda-roupa. Dinheiro parado. Dinheiro parado. Dinheiro parado. Eu sempre falo que a peça se paga com uso. Então, se eu compro um tênis de 200 reais e não uso nada, e um tênis de 500 reais que eu uso muito, esse que era 200 reais, ele saiu muito mais caro, porque ele não foi usado. E o de 500 reais, ele foi pago com uso, porque ele realmente valeu os 500 reais. Então, é prestar atenção nisso. Vou comprar esse aqui. Eu vou usar. Vai combinar? Não. Então, vai ser só mais uma peça. Cara, isso aí também é um bom jeito de você conseguir economizar dinheiro e, tipo assim, usar seu dinheiro de uma forma inteligente, né? É. E qual é a dica que você dá pra galera pra eles conseguirem fazer essas compras inteligentes e não ficar comprando por impulso de, tipo... Pô, é muito clichê de papo de mulher. Tipo assim, a mulher vai sair, guarda-roupa... Três partes do guarda-roupa cheia de roupa. Você, ah, eu não tenho nada pra sair, eu não tenho nada pra usar. É, nem sempre, né? Ela vai falar que não tem o que vestir. Mas é justamente porque tem demais. É muito mais difícil, por incrível que pareça, você pensar num look intencional e estar bem vestida quando você tem um closet maior. Porque você chega... É tanta coisa que você mal consegue ver e trazer uma comunicação certeira. Eu sempre falo assim, defina o que você deseja comunicar. Qual a sua principal comunicação? Aquilo que você deseja passar pra pessoa. O que você pensa a respeito de você mesma e que você quer que as pessoas tenham essa percepção. Qual é o valor que você quer? E em cima disso, você vai escolhendo também as peças pra você estipular palavras. Porque senão você compra... Um dia você tá de um jeito, outro dia você tá de outro e uma peça não é congruente com a outra. E a regra dos seis funciona muito. Se tem ali uma peça que não vai fazer seis looks, não leve pra loja. Esse crivo é muito real. O Babo tava falando aqui... Ele tava falando sobre as peças. Eles perguntam muito qual é a peça mais cara que eu tenho dentro do meu closet. E eu falo a mais cara foi uma que eu paguei 50 reais. Eu comprei um vestido na promoção antes da pandemia. Esse vestido não faz mais sentido. Eu mudei muito depois da pandemia. Esse vestido não faz sentido. Eu nunca usei. É a peça mais cara porque ela não se pagou. Exato. E é a matemática feminina, né? Que tanto as mulheres falam. Existe uma matemática. Cada vez que você usa, você desconta. Então aquela peça, ela não valeu aquilo tudo. Você vai pagando, entendeu? É uma boa pras mulheres aí, ó. Fazerem, dizerem que é um investimento, que a peça vai se pagar. É, darem a justificativa da compra. A matemática feminina funciona. A matemática feminina funciona. Obrigado.